Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Dessa vez nós vamos conseguir colocar a nossa princesa nível 3 mano Sim, porque tava aqui essas copas aqui do rei E tinha esse baú que eu sou uma besta, eu tinha que ter comprado em vídeo Porém, cara, eu apertei e comprou Foi o baú muito mágico, 1.200 gemas por 10 dólares galera 9,99, são dólares isso, dá mais ou menos, sei lá 35 reais Bom, eu queria pedir a todos vocês que curtem Clash Royale galera Pra deixar aquele like aí, esmagador Pra ajudar aqui os Xtreme, pra ajudar o tio Venom Bolado Pra ajudar a Venarquia, se você não deu like ainda, deixa seu like aqui agora E escreve aí nos comentários Eu sou Xtreme Bolado, dou like no início do vídeo, tio Venom Haha, isso aí, tamo junto galera Então, vamos zupar aqui a nossa princesa, vamos melhorar Vamos colocar a level 3 Ela vai ficar com mais 24 pontos de vida, vai continuar morrendo pra flechas, infelizmente 15 pontos de dano em área, beleza? E 5 pontos em danos por segundo Beleza, cara? Princesa nível 3, bolada forte pra caramba moleque Porém, chegar a nível 4 agora é praticamente impossível, tá igual o nosso mago de gelo ali Eu vou jogar com esse deck aqui galera, muito tempo que eu não jogo com ele Que vai ser goblins, os goblinszinhos da faquinha Princesa, 3 mosqueteiras Peca, nosso pepecão tá forte, nível 6 Servos Mago de gelo, coletor de elixir e zap Eu tô em dúvida dos servos ali, se eu deixo os servos, se eu coloco o horda de servos Mas se eu colocar o horda de servos, ele vai ficar mais caro aí no nosso deck Já tá um deck bem caro, 4.4 Eu acho que o deck ideal pra gente jogar é de 3.9 pra baixo Esse deck aqui tá bem carinho E o coletor de elixir, ele ficou mais caro Tá custando 6 elixir agora E tipo, ele foi nerfado Não tá quase valendo a pena a gente usar coletor de elixir Eu não sei se eu deixo ele galera Ou se eu coloco os goblins lanceiros no lugar, cara Sinceramente eu não, cara, não sei Deixa eu ver o que eu passo aqui galera Ele tá custando 6 de elixir 6, a gente pode colocar alguma coisa que custe 3 ou 4, mano Eu gosto do baby dragon, eu gosto do baby dragon Uma carta boa, cara Tem um balão que custa 5, tem um baby dragon que custa 4 Corredor, dragão infernal também Temos aqui o nosso, temos o mineiro galera Temos o mineiro que custa 3 Que a gente pode usar ele pra focar na torre do cara O mineiro, mineiro é bom, mineiro é bom O golem de gelo eu não vou colocá-lo, mano Infelizmente Ah, eu posso colocar aqui os guardas também Eu posso colocar os guardas, mano Os guardas nesse deck aqui pode dar bom Pode ser que os guardas nesse deck dê bom Eu vou colocar os guardas, galera Eu vou colocar os guardas no lugar do coletor de elixir Eu espero que não seja uma Uma jogada muito burra da minha parte, cara Vamos ver como é que tá Tá aqui a galerinha do nosso clã, nosso clã Xtreme Bolado Pra caramba O Samuel, cara O grande Samuel tá com 4.100 troféus Tem o Taúlex, que tá com 4.024 O nosso mano querido Lucas Uxirra Que ele é co-líder, galera Tá com 3.991 Os 3 primeiros aqui do nosso clã Xtreme Bolado Nossa, aumentaram ali os troféus necessários Não fui eu, galera Pra 3.400 Não fui eu, eu juro que não fui eu Bom, vamos fazer aqui uma batalha Vamos abrir os nossos baús Eu sempre tenho a esperança de abrir os baús de madeira E vir a carta lendária cemitério, mano A esperança é a última que morre Mas infelizmente não veio Vamos partir pra nossa batalha E ver o que a gente consegue fazer com isso aqui Ok Ih, japonês, velho Boa sorte, mano Vamos ver o que acontece Eu espero que ele não tenha bola de fogo E nem o raio, galera Se ele tiver bola de fogo e raio Vai ser difícil de segurar Porque, tipo, já conseguiria fazer o meu combo Logo aqui no início Já conseguiria fazer o meu combo logo aqui no início, mano Vamos colocar aqui o O mago de gelo Caraca Sai, sai Deixa minha peca livre Deixa meu pepecão tranquilo Vou colocar a princesa, galera Eu poderia colocar o goblin de gelo? Os goblin da faquinha? Poderia Mas eu não sei se ele vai jogar alguma tropa voadora Tá ligado? Vamos segurar isso aqui dele Mineiro Beleza Conseguimos Vamos levar uma torre, galera Levamos uma torre Levamos uma torre Beleza 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 Levamos uma torre Tranquilo Vamos deixar juntar o elixir de novo Ele nem se importou com o nosso mago de gelo Jogou bem O mago de gelo não vai dar muito dano na torre do rei dele Essa é a grande verdade Vamos partir com a peca agora pelo outro lado Vamos tentar fazer o nosso combo mais forte agora, galera Que é o que, tio Veno? É a peca Juntamente com as três masqueteiras, galera Eu acho que a gente vai conseguir fazer esse combo aqui Caraca, velho Droga Pega ela, três masqueteiras Pega ela Pega eles Pega eles, mano Beleza Beleza Os três masqueteiras seguraram As três masqueteiras seguraram Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Beleza Beleza Não faz mal As três masqueteiras estão ali As três masqueteiras estão ali firme e forte, mano Princesinha aqui Beleza Vai, vai, vai Levamos Levamos a torre Levamos a torre Levamos a torre Três masqueteiras aqui Pra chamar a atenção deles Vem pra cá Isso Não deixa eles ali Não deixa não Não deixa não Não deixa não Não deixa não Beleza Aqui, desse lado Isso Vai, pepecão Vai, pepecão Mostra pra eles a nossa força, mano Mostra pra eles Beleza Ok Horda de servos aqui em cima Boa Boa Ele vai ficar puxando Mas já era pra ele Já era, mano Já era pra ele Vamos colocar aqui a peca desse lado E já era Aqui Aqui não tem mais o que ele fazer da vida Beleza Valeu, mano Nossa princesa nível 3 Detonando tudo aqui, galera Beleza Esse foi o nosso vídeo Espero que tenham gostado Deixa aquele super like pra apoiar Eu agradeço imenso, galera Um grande abraço a todos vocês Fiquem bem